Se você tem vontade de trabalhar com tour virtual, fotografia 360 graus, realidade virtual, não passa esse vídeo que eu tenho informação muito bacana pra você. Meu nome é Ian, eu sou instrutor do Bootcamp 360 Graus, que é um curso que engloba tudo sobre fotografia 360 graus, tour virtual e realidade virtual. Você vai aprender muita coisa, desde o básico até o avançado. Você vai aprender sobre as câmeras, como funcionam, sobre os tipos de câmeras, sobre as formas de fazer uma foto 360 graus, um tour virtual. Você vai aprender sobre Google Street View, Google Meu Negócio, como criar fichas no Google Meu Negócio, como publicar fotos 360 graus e tours virtuais conectados de forma profissional no Google Street View. Vai aprender sobre tour virtual, várias plataformas de tour virtual, como 3D Vista, que é uma plataforma sensacional. Dá pra criar tours virtuais muito personalizados e muito profissionais. Matterport, que tem modelos 3D sensacional, tour virtual no Matterport fica muito bacana também. Você vai aprender sobre edição de fotos 360 graus, de vídeos 360 graus, e realmente vai melhorar demais a sua foto 360 nessa parte de edição. E você vai aprender tops profissionais também, como criar fotos 360 graus profissionalmente com câmera DSLR, com câmera GoPro, essas câmeras GoPro normais mesmo, por exemplo, como a GoPro 7 Black, e também com drone. As fotos de drone ficam simplesmente sensacionais. Você vai aprender sobre os tipos de óculos também, né? A parte de realidade virtual é bem bacana. À medida que o mercado vai evoluindo, à medida que as possibilidades no mercado de fotografia 360 graus vão evoluindo, novas aulas são adicionadas no curso. Então eu te espero dentro do Bootcamp. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Valeu! E aí